Fala, recorda, menino! Amo tão arrependido Meu peito e meu coração Tô sentindo a sua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você ir embora Tava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Da boca espalha, meu irmão, vai lá, Bê! Diga que não é verdade que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desistado Com o coração apertado E a saudade de você Vai me matar Ando tão arrependido Meu peito e meu coração Andam a partir do Tô sentindo a sua ausência E uma dor na consciência O nome dela é Cátia Bronze Eu mandei você ir embora Eu tava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Da boca pra fora Diga que de mim não quer se separar Diga que não é verdade que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado Com o coração apertado E a saudade de você Vai me matar Vamos recordar isso aqui A pedido A roxaria E a saudade de você